Vamos falar de Copa do Mundo, hoje teve seleção brasileira, infelizmente perdeu para Camarões por 1 a 0, mas está classificada para as oitavas. E nessa época, em Governador Valadares, a procura por itens de maquiagem e acessórios aumentou no período. Os cosméticos também não ficam para trás. Verde, amarelo e azul. As cores da seleção brasileira estão em alta. O aumento na procura de esmaltes e maquiagens nessas tonalidades tem sido uma realidade em Governador Valadares. Eu acho que são essas cores, Marli, que o cliente pediu. Essas aqui? Todas do Brasil. É, olha lá, verde e amarelo. As que estão usando, não é? Lindas. Um levantamento realizado por uma empresa multinacional americana de serviços online mostrou que na primeira partida do Brasil na Conexão Catar, houve um aumento de 200% na venda de esmaltes e maquiagens da cor da seleção brasileira. Fabrizia trabalha neste estabelecimento no setor de cosméticos. Ela conta que os campeões de venda são esmaltes, delineador para os olhos e tinta colorida para o cabelo, nas cores verde, azul e amarelo. O crescimento foi de 100%. Todo mundo está amando o verde e amarelo. Antigamente ninguém nem gostava, era tudo cor básica. Agora até quem é básico escolheu. Todas as cores, verde, amarelo, azul, cor clarinha, glitter, tudo. Outra coisa também, quem não tem uma unha grande, já vem pintadinha as nossas unhas também. E para quem é mais ousado, delineador colorido. Até tinta para cabelo o pessoal tem procurado também. Crianças, jovens e adolescentes e os homens também. Pinta louca. Está todo mundo na torcida, na expectativa. Somos brasileiros, não desistimos nunca e nós vamos ganhar. O sucesso das vendas surpreendeu. A vendedora conta que não esperava. O pedido dos produtos relacionados ao torneio mundial para o estoque aumentou em quase 10 vezes. O jeito que estava fraco o comércio e ninguém pensando em nada, nós achamos que nem ia dar tanto. Mas o movimento, assim, aumentou muito. Nós ficamos de bobeira. Surpreendeu? 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 Para bom. Este outro estabelecimento no centro da cidade já está em clima de hexa. A loja foi toda decorada de verde e amarelo. E por aqui, a venda dos acessórios também são um sucesso. Tem acessório, temos corneta, temos chapéu também. Eles estão saindo bastante, todos. Agora a gente está com pouquíssimos estoques. A gente tem só esses aqui mesmo, que estão aqui na sessão. Davi veio escolher o acessório para usar no jogo de hoje. Para ele, brasileiro que é brasileiro, assiste o jogo caracterizado. Um chapéu, uma cornetana, pelo menos um óculos colorido do Brasil também. E vai, CT2, pelo menos uns bandeirinhos também. E não são só os setores de cosméticos e acessórios que têm ganhado o coração dos torcedores. Neste salão de beleza, a produção de maquiagens nas cores da seleção tem crescido bastante. Tem bastante procura, temos em torno de 5 a 6 clientes procurando. No dia de jogo é muita procura porque as pessoas querem se arrumar, né? Para poder estar torcendo pelo Brasil. Cláudia diz que a produção é para dar sorte ao time brasileiro. Com certeza, isso é para dar mais força para o jogo.